Olá, meus amores! Tia Larissa está aqui com vocês para mais um dia de aula. Vocês estão preparados? Vamos embarcar em mais um dia de aula? Vamos nessa? Todos estão bem, se cuidando, lembrando quando sair, usar máscara, lavar bastante as mãos, higienizar direitinho, não é isso? Com todos os cuidados, para logo, logo nós estarmos juntos presencialmente, tá bom? Como a tia tem falado às vezes, enquanto isso não acontece, estamos aqui, ó, virtualmente, tá bom, turminha? Vamos ter hoje a nossa aula de ciências, mas antes de iniciarmos, vamos agradecer, vamos cantar, não é isso? E aproveitando, vamos nos necessitar também. Levanta dessa cadeira, bota os braços lá para cima, dá aquela espreguiçada, estica um pouquinho para cá, estica um pouquinho para lá, relaxou e vamos começar a nossa aulinha. Vamos lá? Papai do céu, o Senhor é bom, maravilhoso, te agradecemos por mais um dia, pelo seu cuidado, porque o Senhor tem nos dado tudo de bom e de melhor, tem nos dado saúde, livramento, alimento, uma casa aconchegante, uma caminha para dormir, comida, a nossa família. Te pedimos que tire toda a sujeirinha do nosso coração, nos dá uma aula maravilhosa, um dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém! Agora vamos cantar uma musiquinha bem legal, vamos lá? Eu fui andando para o magistral, quando de repente eu vi o gato, eu olhei para ele, ele olhou para mim, quando eu descobri que o gatinho faz assim, miau, 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 Quando de repente eu vi um cachorro, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Quando eu descobri que o cachorrinho faz assim. Au, 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 au. Uma vez, outra vez, uma vez, outra vez, outra vez. Au, 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 au. Au, 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 au. Uma vez, outra vez. Uma vez, outra vez, outra vez. Gostaram do Minha? Agora nós vamos para a nossa tarefinha. Isso mesmo, vou pedir para vocês pegarem o módulo 3. Lá na página 147, para a gente fazer a nossa correção. Isso, a correção da atividade da semana passada. Nós vamos corrigir e depois a tia vai explicar uma tarefinha nova. Tá bom? Vamos nessa? Página 147. Acompanhe. As semanas são organizadas em meses. Geralmente, os meses podem apresentar 28, 30 ou 31 dias. Observe a seguir um dos meses de 2020, que é o mês de... Agosto, o mês que nós estamos. Qual é o mês representado? A tia já falou. Agosto. Quantos dias tem esse mês? Agosto tem 31 dias. Em qual dia da semana será o dia 25? O dia 25 será... Vamos procurar aqui... Na terça-feira. Isso mesmo. Aí, aqui diz. Cada ano apresenta 12 meses. O ano tem 12 meses. O que a tia falou? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Circule o mês em que você faz aniversário. E essa resposta foi pessoal. Cada um circulou o mês em que faz aniversário. Se fosse tia Larissa respondendo, tia Larissa ia circular aqui, olha. Junho. Porque tia Larissa faz aniversário em junho. E vocês? Marcaram o mês de vocês? Agora, lá na página 148, fala assim. Numere as cenas de 1 a 6. Na sequência em que elas geralmente são realizadas durante o dia. De acordo com o que essas atividades são. São sequenciadas, né? Vocês vão marcar como ela começa e quando ela termina. De acordo com o dia, a sequência. Veja só. O que nós fazemos primeiro? Acorda de manhã, 8 horas. Então, aqui, olha. Número 1. E depois? Toma café da manhã, 8 e meia. Olha lá. No caso dele, viu gente? Nós temos... Cada um tem uma rotina diferente. Mas de acordo com a sequência do dia. Primeiro acordou. Depois, tomou café da manhã. Depois do café da manhã, ele veio para aqui, olha. Número 3. Número 3. Almoçar. Depois do almoço, ele veio para cá. Tomar o café da tarde, 4 horas. Depois, o número 5 veio para aqui, olha. E jantar. Ele janta 7 horas. E por último, o número 6. Dormir à noite. Então, a sequência ficou assim. 3, 6, 4, 1, 2 e 5. Essa foi a sequência que nós fazemos, né? Atividades durante um dia. Tá bom? Iniciamos acordando. Depois, o café da manhã. E terminamos dormindo no turno da noite. Não é isso? Espero que vocês tenham corrigido e acertado. Quem não acertou, corrija a atividade. Tá bom? Agora, a atividade de hoje, a tia vai explicar para vocês. Lá na plataforma, tá bom? Preste bastante atenção. Nós já estudamos esses dias. E vocês estão com a mente bem fresquinha para poder responder. Vamos nessa primeira questão. Quantos meses tem um ano? Quem sabe quantos meses tem um ano? Segunda questão. Quantos e quais são os dias das semanas? Quantos e quais são os dias da semana? Quantos? Quais? Responda. Terceira questão. Qual é o mês do seu aniversário? Ih, parecido com o que a gente fez. Quarta questão. Quarta questão. Marque verdadeiro ou falso. Os períodos do dia e da noite se repetem a cada 24 horas? Os dias são organizados em semanas? Cada semana é composta de sete dias? As semanas são organizadas em ano? O ano tem 13 meses? Hum, pensem direitinho e respondam. Quinta questão. Complete as palavras do quadro. No quadro tem período, luz solar, noite. E aí vocês vão completar. Cada dia apresenta um do dia em período da noite. No período do dia A, atinge diretamente os ambientes ao ar livre. No período da A, o sol, e põe no horizonte e a luz solar não atinge diretamente os ambientes ao ar livre. Hum, muito facinho. Tenho certeza que vocês vão acertar. Assim, num piscar de olhos. Tá certo, turminha? Como nós estamos estudando sobre os dias da semana, os meses do ano. Não é isso? Quantos dias tem um mês? Tudo bonitinho. Deixo essa atividade para vocês. Para fixar algumas coisas que nós estudamos esses dias, que a tia explicou aqui no livro. Tá certo, turminha? E eu tenho certeza que vocês vão acertar todas as perguntas. Qualquer dúvida, corre aqui no livro. Assiste a aula anterior. E até essa mesmo. No início tem um pouquinho de algumas perguntas aqui. Tá certo, turminha? Beijão e a nossa aula fica por aqui. Até a próxima!